Pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Está no ar com você mais um programa cabeça para cima Muito bom ter você conosco, poder estar aí do seu ladinho Refletindo sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia Não é mesmo? Muitíssimo obrigada pelas sugestões de temas que vocês têm mandado Também pelas opiniões aqui sobre o programa É muito bom saber que a gente tem atendido a sua expectativa Que a gente tem abençoado a sua vida com os temas aqui no Cabeça para Cima É isso que a gente quer fazer sempre Nosso agradecimento também especial vai para você, querido semeador de Boas Novas Que já tem entendido o desafio da Boas Novas de ficar 24 horas por dia no ar Com uma programação diferenciada de cunho cristão Isso não é fácil, normalmente isso não atrai patrocinadores Mas você, semeador, é o nosso principal patrocinador Porque você já entendeu que quando você ora Que quando você contribui financeiramente com as Boas Novas Você está semeando no Reino de Deus Você está semeando para a divulgação das Boas Novas de Cristo Você está cumprindo o ídio de Jesus Que Ele, que conhece o teu coração, possa manter acesa essa chama E que Ele mesmo possa te retribuir com graça e misericórdia em todos os dias da tua vida Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham A nossa oração é que o Senhor possa abençoar a vida de vocês Possa lhes conceder graça e misericórdia em todos os dias das nossas vidas Tá bom? Obrigada mais uma vez Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você Sobre mais um tema que é completamente atual E que pode fazer muita diferença na vida de cada um de nós Você sabia que segundo a Organização Mundial de Saúde O diabetes já é uma epidemia mundial em todo o mundo Temos aproximadamente 180 milhões de pessoas com diabetes E aqui no Brasil estamos nos aproximando aí com cerca de 6 milhões de pessoas Com mais de 18 anos que já são diabéticas Portanto é algo que merece a nossa atenção e precisa ser cuidado O diabetes ele é responsável por 15% em todo o investimento nacional de saúde Então nós precisamos efetivamente prestar atenção e cuidar dessa doença Por isso é o nosso tema de hoje no Cabeça pra Cima Começamos com o nosso informativo e apresento já já os nossos convidados pra vocês O avanço da diabetes está relacionado ao excesso de peso, à falta de exercícios físicos A má alimentação e ao envelhecimento da população Um estudo realizado pelo Vigitel aponta que 75% do grupo de brasileiros convivendo com a diabetes Estão acima do peso O Brasil possui 13,4 milhões de portadores de diabetes entre os 20 e os 79 anos de idade Isso faz do país o quarto do mundo com prevalência da doença O maior número de portadores de diabetes está localizado na China Com 92,3 milhões seguido por Índia e Estados Unidos Ainda segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes No mundo todo são quase 400 milhões de pessoas com a doença na mesma faixa etária E a tendência é de crescimento Pois é né, você vê uma doença aí que tem uma tendência de crescimento Apesar de tanto se falar sobre ela Porque essa doença está crescendo Porque ela tem afetado cada vez mais a população e numa faixa maior de idade Vamos entendê-la e buscar assim, pelo entendimento, combater o diabetes Para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio hoje A Ana Gabriela Fux Ela que é endocrinologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes A SBD Regional Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente É um prazer Isso aí Uma doença aí que está disparando cada vez mais, é isso mesmo? Cada vez mais O diabetes hoje em dia é considerado uma epidemia Talvez a única doença crônica que seja epidêmica no mundo Uau E não para de crescer Essencialmente por conta do aumento da prevalência de obesidade no mundo inteiro E o fato da gente estar cada vez mais A população está cada vez menos ativa, né Mais sedentária, os hábitos de vida hoje em dia não favorecem Tem um estudo que mostra inclusive o quanto você deixa de gastar de caloria usando o telefone celular Que antigamente não existia Uau Vamos já já aprofundar nessa história Já já aprofundar nessa história Quero apresentar para vocês também a Rosângela Carvalho Ela que é nutricionista clínica no espaço CM Nutrição E também é pós-graduanda em fitoterapia aplicada à nutrição Bom, aí, né Bem no ramo de nutrição Obrigadíssima por estar aqui no Cabeça Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigada É um prazer estar com todo mundo aqui Falando de um assunto tão importante Hoje, né Na questão saúde das pessoas Verdade Na nossa prática clínica a gente vê um volume muito grande de pessoas Cada vez mais e, como a doutora falou Aumentando, sempre aumentando E numa faixa de idade cada vez mais jovem Pois é Porque era uma doença, né Ela tem duas classificações Mas uma das classificações Que é o diabetes tipo adulto Era muito comum em pessoas mais idosas Hoje você vê a prevalência em pessoas jovens A partir de 30, 40 anos Em crianças Em crianças também Em crianças, jovens e adolescentes Diabetes tipo adulto Em pessoas bem jovens É bastante Preocupante 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 Eu quero entender com vocês É pra gente falar um pouco também Sobre essa história do diabetes em crianças Mas já já a gente fala Quero apresentar também A Bruna Pisciani Que completa o nosso time de hoje A Bruna é cirurgiã dentista E é especialista em estomatologia Doutora em patologia E é professora universitária da UF Aqui no Rio de Janeiro UF é no Rio Com certeza É um prazer estar aqui novamente É realmente A odontologia tem muito a contribuir com esses pacientes Uma vez que diversos pacientes apresentam manifestações orais Da diabetes E eles também precisam de um manejo diferenciado para o atendimento Então é muito importante essa interação Com a médica, com a endocrinologista Para que a gente possa estar adequando esse tratamento Então a gente vai poder estar conversando aqui Mostrando quais são essas manifestações orais Como a gente pode estar ajudando E como deveria ser o tratamento odontológico desses pacientes Então é um prazer estar aqui Pois é, né? É o diabetes que fica essa história É um cortezinho Pode ser preocupante, etc Vai no dentista, como é que faz? Deve ter um cuidado todo especial Com certeza Todo especial Com certeza Eu tenho algo muito a falar É Então, gente Diabetes, quer dizer, já é uma doença Já é uma epidemia mundial Uma epidemia, né? A gente vê números aí Eu tinha 180 milhões O nosso informativo já diz 400 milhões em determinada faixa etária O Brasil com mais de 6 milhões de pessoas Acima de 18 anos Já com diabetes Esse crescimento É possível de ser contido? Estamos trabalhando para isso Estamos trabalhando para isso Acho que deve conter Sem dúvida isso deve ser contido A nível mundial existem algumas campanhas E principalmente voltadas para prevenção Não são todos os tipos de diabetes que a gente pode prevenir Mas o tipo mais comum Que acomete 90% dos pacientes Que é o tipo 2 Grande parte dos casos pode ser prevenida Ou pelo menos retardada Então faz toda a diferença Você abrir o quadro de diabetes aos 30 Ou aos 60, 70 anos E essa forma de prevenção Inclui essencialmente mudança de estilo de vida Então, o que se deve fazer Quer dizer, quem tem medo de ficar diabético Principalmente quem tem parente de primeiro grau Pai, mãe ou irmãos diabéticos Esse deve ser o grupo que deve focar mais em prevenção Então, esses indivíduos devem evitar a todo custo O aumento do peso E se já estão com peso acima do ideal Eles devem focar no emagrecimento E mais ainda, ou enfim, paralelamente Fazer atividade física A atividade física previne de forma significativa Também o desenvolvimento do diabetes E para aqueles que já estão diabéticos Ajuda muito o controle Importante também que a gente coloque Uma situação interessante que acontece E você tem nesse número As pessoas com diabetes diagnosticada Ou em situação de muito risco Agora existe um volume também bastante E significativo de pessoas Que estão em estágio pré-diabetes Com resistência insulínica Que é o estágio anterior E que, se não tomadas as medidas necessárias E o controle e o tratamento e a prevenção mais efetiva Vão fatalmente desenvolver a doença E esse grupo não está nesses valores que você tem aí Não é verdade, doutora? É, isso está mudando Na verdade, cada vez mais Está se tentando incluir esse grupo de pré-diabéticos Esse grupo que é um grupo muito grande Como já é um grupo, na verdade, eles estão sendo tratados já Pois é, eu tenho mais aqueles que procuraram o tratamento E aquelas pessoas que nem sabem que estão nesta faixa De perigo, de risco Existe mesmo essa história de pré-diabético? Existe Pré-diabético atualmente é uma doença Existe, antigamente a gente falava O leigo chama de pré-diabetes Não Atualmente existe esse termo E são aqueles pacientes que não têm mais um metabolismo normal da glicose Então eles já ultrapassaram a glicose O nível de 99 Mas eles ainda não têm uma alteração Compatível com o diagnóstico de diabetes Isso é, a glicemia ainda não está acima de 125 Então quem tem esse intervalo Quem colhe o exame em jejum Respeitando todas as coisas corretas E tem uma glicose entre 100 e 125 É pré-diabético E pré-diabetes é uma doença Ele tem que ser tratado Tem que ser abordado imediatamente pelo médico Ele tem que fazer exercício Se ele estiver acima do peso Ele tem que perder peso Em alguns casos a gente até já começa alguma medicação É, eu acho bacana então a gente frisar essa história, né? A pré-diabetes Uma pessoa que está pré-diabético Ele já está doente Já Ele não está chegando lá não Ele já está com problema Ele já está doente E já tem que se tratar Porque senão a coisa vai piorar E vai evoluir Vamos definir essa questão, né? A diabetes ela é decorrente de vida sedentária De obesidade, de má alimentação Essa questão toda Mas o que que ela é realmente? O que que é essa doença? É só aumento da glicose? Como é que é? Diabetes se caracteriza por uma alteração no metabolismo da glicose Essa é a definição E só desenvolve diabetes quem tem o gene que predispõe a doença Então isso explica até porque existem pessoas obesas, sedentárias Que tem a sorte de não ter esse gene E vão ter uma glicose normal E tem o oposto Pessoas com hábito de vida absolutamente saudável E que desenvolvem a doença E ela se caracteriza, como já foi dito aqui O diabetes tipo 2 Por uma resistência insulínica Então a insulina é um hormônio que o pâncreas produz E que tira a glicose do sangue e leva para a célula O indivíduo que tem resistência insulínica Ele não consegue fazer esse transporte da forma adequada E a glicose aumenta no sangue Até que chega a um nível de diabetes Agora, a questão dos hábitos de vida e a alimentação É super importante nesse momento Porque aí, se a pessoa já está desenvolvendo resistência insulínica É porque a alimentação dela já não está adequada Já está com um teor excessivo Hoje é o que a gente vê as pessoas se alimentando De uma forma abusiva De doces, refrigerantes, pães, farináceos, amidos Porque é mais rápido, é mais prático, é mais barato E isso contribui para uma demanda muito grande Da necessidade de produção de insulina Então você vê, muitas vezes, a pessoa com uma glicose Até de um nível aceitável Está dentro dos padrões, da faixa de normalidade Mas a produção de insulina dela é muito maior Porque ela precisa de muito mais insulina Para metabolizar, para fazer essa utilização da glicose pelo corpo Do que uma pessoa que tem uma alimentação mais equilibrada Então, de uma hora, essa produção acaba Essa produção acaba, que vai cansar Então, o pâncreas entra em falência E quando o pâncreas entra em falência O indivíduo, além de estar diabético, ele tem que aplicar insulina Então, é importante conhecer a doença Até para que a adesão ao tratamento seja maior Então, muitas vezes, o indivíduo diz Mas minha glicose está normal Não preciso perder peso Mas essa conta chega cara no futuro No futuro Porque aí já não tem mais um pâncreas funcionante Diabetes tem cura? Não Até agora, não Na verdade, diabetes é uma doença crônica E que no momento do diagnóstico O indivíduo tem que saber que ele vai tratar eternamente O que acontece é que com o aumento da prevalência da obesidade E dos números, obviamente, de indivíduos super obesos Muitas vezes, quando você faz o diagnóstico No momento em que o indivíduo está muito obeso Quando ele volta ao peso normal Ele normaliza a glicose Isso não quer dizer que você vai dizer para o indivíduo Você está curado, esquece Você está de alta, nunca mais apareça aqui Tem que dizer, olha, você tem o gene para diabetes Mas se você se mantiver magro Você está prevenindo o aparecimento da doença Então, ele está controlado Mas cura não existe Ainda E justamente nessa fase, né Que é super importante a mudança do estilo de vida Mudança da alimentação Mudança dos hábitos Que vão levar a um controle Um controle e evitar que a doença efetivamente se instale A questão é que as pessoas têm muita dificuldade de mudar de hábitos A doutora deve ver isso, eu vejo muito também A mudança de hábitos de vida é muito difícil Em função até da própria vida que as pessoas têm hoje É muito difícil até a gente ter um problema, né? A Bíblia nos ensina que a gente muda pela dor ou pelo amor Pela dor ou pelo amor Aí leva um susto É, a gente pode achar muito difícil mudar Agora, se a doença chega, se ela se instala Às vezes a gente não tem alternativa Aí a gente tem que mudar, né? E aí pode ser muito mais complicado Mais difícil, mais doído, né? Mais doído, né? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo Vou dar uma paradinha e volto com vocês Eu quero entender essa história dos efeitos da diabetes oral Como é que é, né? Os efeitos da diabetes oral Eu sempre pergunto, né? O que é que uma dentista faz num programa sobre diabetes, né? Mas tem muita informação Vamos entender no próximo bloco Tem muita informação pra gente entender E quais são as consequências da diabetes, né? O que é que isso acarreta na vida do indivíduo? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? E até onde pode ir? Diabetes mata? Em que medida? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá Hoje conversando com você sobre diabetes, né? Uma doença que já é uma epidemia mundial E novembro, que é o mês, né? Novembro azul que nos remete à questão do câncer de próstata Tenho a informação aqui pelas nossas convidadas De que também o novembro azul é o mês da diabetes Pra chamar sua atenção sobre essa doença Necessário mesmo, né? Chamar a atenção porque Sem dúvida nenhuma A doença que já se torna uma epidemia Que já atinge tantas pessoas Que está em pleno crescimento A gente tem que fazer alguma coisa Pra conscientizar, pra enfrentar Pra reverter essa tendência Da doença, né? Querida, fala pra mim Como é que é essa questão das manifestações orais da diabetes? Então, Celeste A gente sabe que o paciente diabético Ele apresenta uma grande, né? Ele urina várias vezes ao dia E isso ele perde líquidos, né? Devido à grande produção de glicose E há também um distúrbio nas glândulas salivares Devido ao aumento da glicose, inclusive Na glândula salivar Então ele começa a ter uma deficiência de produção de saliva Essa deficiência acarreta em quê? Acarreta uma diminuição de enzimas Imunoglobulinas Que geram toda uma proteção da mucosa oral, né? Inclusive dos dentes E aí o que acontece? Esse indivíduo é predisposto a ter mais Cárie, doença periodontal E ter a hipossalivação Que predispõe também ao desenvolvimento de outras infecções Como infecções fúscas, como a candidíase Então, atrelado a isso Ainda tem as deficiências mesmo imunológicas Do paciente diabético Então ele está sempre predisposto a ter mais infecções orais Então é um paciente que a gente acompanha de perto Tenta de todas as formas Trabalhar essa hipossalivação Aumentar essa produção de saliva Estimular as glândulas salivares Para que ele tenha um nível adequado de saliva E não desenvolva, né? Pelo menos previne o desenvolvimento dessas lesões Associado a isso também É um paciente que a gente tem cuidado Para o atendimento É um paciente que a gente realmente precisa Ter todo o contato com o médico Saber da dosagem da glicose Para a gente entender Como vai ser feito o procedimento Ele precisa fazer uma extração Se ele tem um nível de glicose Até 200mg A gente pode atendê-lo Com o parecer do médico Mas talvez fazendo uma proflaxia antibiótica Todo um cuidado pós-operatório É muito importante Quando a gente faz cirurgias extensas O contato com o endocrinologista Para adequar a dieta do paciente Pós-exodontia Porque já ocorreram vários casos Do paciente ir ao consultório Não relatar que é diabético E o profissional, infelizmente Não também se atentar Para as manifestações Que podem estar visíveis Como boca seca Infecções fúngicas Uma doença periodontal Às vezes muito agressiva Que não consegue ser resolvida Com tratamento básico Então existem alguns sinais E sintomas Que nós conseguimos perceber E às vezes sem atentar Que aquele indivíduo Pode ser diabético E solicitar o exame Pré-operatório Às vezes o indivíduo faz O profissional realiza As extrações desse paciente Muda a dieta E esse paciente Devido às vezes Insulino dependente Continua com a mesma dosagem De insulino E vem ter a crise Hipoglicemia Hipoglicêmica Isso aí é muito sério Isso ocorre também No consultório Porque às vezes Aquele indivíduo Diabético Insulino dependente Tem medo do dentista E aquela ansiedade Aquele medo Gera também Toda uma liberação De adrenalina Que vai mexer também Com a glicemia Desse indivíduo E ele pode ter Uma crise hipoglicêmica Na cadeira Então reduzir a ansiedade Do paciente Antes do atendimento É essencial Consultas curtas Você não tem como Ficar com um paciente Diabético na cadeira Mais de uma hora Ele precisa se alimentar Você não tem consultas Geralmente matinais Onde ele tem Um nível de glicose Maior Então todos esses cuidados São importantes Eles devem ser seguidos Então é importante É importante O dentista também entender Que há um nível De glicemia aceitável Para atender o paciente Jamais você vai colocar Um paciente na cadeira Descompensado Jamais atender esse paciente Sem o contato Sem o parecer Do endocrinologista Eu acho que isso mostra Que cada vez mais É importante a prevenção É importante Os pacientes Hoje em dia A gente tem que avisar Que ele não precisa Tudo isso que ela explicou De uma forma Ótima E bastante compreensível A gente consegue evitar Então isso só vai acontecer Se a glicose estiver alta Hoje em dia A gente tem Uma gama enorme De opções De tratamento Então novamente A gente se volta Para a prevenção Então no momento Do diagnóstico Você tem que dizer Para o paciente Se você se trata bem Você não vai ter Uma piora da saúde bucal Você não vai ter problema nenhum De tártaro, de cárie Não pelo diabetes Não é Mas Então é fundamental Saber que isso é devido A um paciente diabético Mal controlado Descompensado É, um paciente Descompensado Que graça a vida Enfim Felizmente a gente vê isso Cada vez menos As pessoas ainda tem Uma imagem De que o diabético Fica cego Amputa a perna E de que a insulina É o fim da vida Quando não tem mais O que fazer E eu acho que O trabalho do especialista É mostrar Que o prognóstico Do diabetes Mudou E mudou Para muito melhor Como é que se faz O diagnóstico Quais são Os sinais Que vão Mostrar Vocês já disseram Algumas características O obeso, sedentário, etc São já Indicações O alerta Mas Quais são os sintomas De um diabético Aquilo que liga O sinal vermelho Hoje em dia Como o O diagnóstico É feito por um exame De sangue Simples O indivíduo colhe Em jejum E ali vai dizer Se ele tem diabetes Ou não Como esses valores Foram mudando muito Nos últimos anos Então antigamente O normal era até 140 Depois caiu para 126 Depois 110 Agora 100 É o valor de normalidade No mundo inteiro E isso foi Enfim Encontrado esse valor Através de estudos Esses indivíduos Eles na maioria Às vezes Não tem sintomas nenhum Então a primeira coisa é Ninguém deve esperar Ter sintomas Para fazer exame Se você tem pai Mãe ou irmão diabético Se você está acima do peso E é sedentário Faça o exame Aquele indivíduo Que não fez E não sabe Se ele evolui Se ele tem a doença E a doença progride Os principais sintomas São Boca seca O indivíduo tem muita sede Ele tem muita fome Come muito Mas emagrece Ele perde peso Então A despeito de tudo Que ele come Ele só perde peso Urinar muito Muita fome Emagrecimento E boca seca São os quatro principais E urina bastante também Principalmente à noite Que a gente Ele acorda muitas vezes Para urinar Então isso Sem dúvida alguma Esse paciente já está Muito descompensado Ele não só está diabético Como ele está muito descompensado Muitas vezes a gente tem que logo Aplicar insulina Até que ele se estabilize Então a gente não deve O indivíduo não deve esperar Chegar Nesse momento Para procurar o médico O exame de sangue Ele vai medir o nível de glicose Exatamente Agora Fez o exame de sangue E já deu Aí a glicose alta Já Já se faz o diagnóstico De diabetes Ou precisa ter Uma sequência Um tempo Existem outros exames Que Aí o médico Vai observar Tem alguma coisa Que precisa ser investigada Existem outros exames Como a curva glicêmica Que ele vai Acompanhar melhor Tudo depende do paciente Se é um indivíduo Que foi Hoje em dia O que a gente mais vê É O indivíduo vai fazer Uma cirurgia De próstata Ou uma cirurgia letiva Uma plástica E pede um exame Ou vai no check-up Do trabalho Fez o exame anual E detecta O nível de glicose elevado Esse indivíduo Obviamente Ele vai repetir Se for Se ele tiver Com pré-diabetes Ele vai fazer Uma curva glicêmica E a gente pode fazer Também hemoglobina Glicosilada Que é uma outra forma Mais recente De se diagnosticar Também Medida no sangue Agora Se é um sujeito Que já tem Todas essas queixas Que a gente falou aqui Urina muito Muita sede Fome E emagrecimento E ele tem Um exame alterado Esse indivíduo É diagnosticado No consultório E começa o tratamento Naquele momento Não se deve esperar Nada Não precisa Nenhum exame De confirmação Perfeito Existem tipos Diferentes De diabetes E quais são eles? Sim Os principais tipos São tipo 1 E tipo 2 É o que antigamente Realmente se chamava Diabetes da criança E do adulto Que não existe mais Na verdade O tipo 1 É muito menos comum 5% dos casos São os indivíduos Que tem Uma alteração genética Uma predisposição Para desenvolver anticorpos Então eles destroem A insulina E o pâncreas As células que produzem insulina Então é uma doença autoimune Não tem prevenção Não tem cura Felizmente vivem muito bem Durante décadas O tratamento Está cada vez melhor Mas É É uma doença É Crônica Enfim Sem dúvida alguma O tratamento é insulina O tipo 2 Que é o que acomete 90% dos indivíduos Diabéticos Ele acomete mais Indivíduos Acima do peso A maioria das vezes Adultos Mas infelizmente Com o aumento da prevalência Da obesidade infantil A gente já tem casos De diabetes tipo 2 Que antes era chamado Diabetes do adulto Por isso até que foi mudado O nome A gente vê em crianças E adolescentes E é muito comum Hoje pessoas Até com sobrepeso Mas com um volume De gordura abdominal Muito grande A gordura abdominal Ela é muito perigosa Tanto para a parte Cardiovascular Quanto para A prevenção Das doenças Degenerativas Crônico-degenerativas E o diabetes Está de lipidemia O diabetes está junto Então Você vê as pessoas Com um volume Muito grande De gordura no abdômen E muitas vezes O peso nem é tão grande Mas o volume De gordura abdominal É muito grande Então a partir De sobrepeso E a presença Dessa gordura Os hábitos de vida Alimentação histórico familiar Já tem que abrir os olhos Sinal vermelho E tem diabetes gestacional Que é quando ele é Diagnosticado Na gestação Então muitas vezes A gestante Não sabia que era diabética E aí ela descobre Ela pode ter tipo 1 Tipo 2 Mas na grande maioria das vezes É uma alteração Do metabolismo Específico da gestação Que também a prevalência Só aumenta Então tem que se tomar As gestantes Hoje em dia Todas as gestantes Têm que fazer um exame De rastreamento Para diabetes gestacional Perfeito Quando se fala Diabetes A pessoa está com diabetes Normalmente vem logo Aquele pânico Porque as pessoas já pensam Na questão da gravidade Como é que a diabetes Que é o diabetes Aliás vocês já me disseram Que tanto faz A ou Como é que essa doença Afeta a vida das pessoas O que ela provoca No dia a dia das pessoas Então Eu costumo falar Para os pacientes E essa é mais Para a verdade A vida dele Vai ser uma vida Normal A despeito desse diagnóstico Cada vez mais O tratamento Faz com que ele tenha Uma qualidade de vida Muito boa A restrição dele O que o indivíduo tem Que botar na cabeça É que se ele for Bem tratado Ele vai viver Muito bem Não vai desenvolver As complicações De diabetes E pode prevenir Exatamente Agora É fundamental É fundamental Também você Explicar Que se o indivíduo Não se cuidar Ele obviamente Vai ter algumas limitações O fundamental É ele Ele saber Que ele vai ter Algumas limitações A nível de alimentação Que hoje em dia Também Infelizmente A gente Qualquer um Que vai ao mercado Vê que a gente tem Cada vez mais Produtos Dietes Antigamente o diabético O doce do diabético Era fruto e o leite Hoje em dia Ele come até brigadeiro Diet Claro que tem várias restrições A gente tem aqui Uma nutricionista O doce diet Tem muita gordura Engorda Então pode ser um tiro no pé Mas tem que explicar Que ele tem Que ele vai ter uma vida normal Vai trabalhar Vai casar Vai ter filhos Vai fazer esporte Vai ter todo o lazer Que ele quiser Aliás o esporte é fundamental O esporte não é atividade É parte do tratamento É parte do tratamento Sem dúvida alguma Perfeito E quais são as complicações? As complicações São bastante fortes Uma das piores Que a gente vê muito Muito frequentemente São as lesões ligadas Porque a glicose alta Ela faz Ela faz lesão Nos nossos órgãos Então complicações Da visão Retinopatia diabética Complicações Da parte vascular Então a questão ligada A circulação periférica De membros inferiores Principalmente Tem que ter muito cuidado A partir do momento Que a glicemia Não esteja controlada Que ele não faça O tratamento O acompanhamento médico Nutricional E tudo mais Então a glicemia Fora de controle Durante muito tempo Elevada Na corrente sanguínea Ela faz lesão Dos órgãos E lesão Principalmente lesão Renal Que é muito complicada Então a pessoa Desenvolve uma doença Que é A nefropatia diabética E que Aí a qualidade de vida Muito Prejudica demais Porque além de ter Uma doença crônica Que faz Tem uma porção De problemas Que podem aparecer Ainda aparece Uma doença crônica Muito Que traz muito Sofrimento Então A maioria das pessoas Hoje fazendo diálise São diabéticas São diabéticas Felizmente A nefropatia diabética A gente consegue Prevenir Muito bem Tratando bem O paciente Nem todas as doenças A gente consegue Desculpa Nem todas as complicações Mas o risco De ele evoluir Para diálise Se ele for bem controlado É muito mais baixo Do que o indivíduo Que não se cuida E também tem a complicação As grandes Temidas Que são a principal Causa de morte Dessa população As doenças cardiovasculares Infarte e AVC Decorrente de diabetes Decorrente de diabetes Doenças vasculares Pois é Quer dizer É uma doença séria Que pode trazer Muitos problemas Sim Problemas graves Mutilações Perda da visão Perda da visão Perda de dentes Essa questão toda Se não for tratada A boa notícia Que a gente traz Pois é Se não for tratada Pode ser tratada Em sendo tratada Nada disso Nada disso acontece Você vai ter A pessoa vai ter Uma vida normal Uma vida plena Sem problemas Nenhum Mas requer tratamento Não pode dar moleza Não pode marcar bobeira Tá certo Eu já vou de novo Para o nosso intervalo E quero voltar Com formas de tratamento Quero falar sobre alimentação Aí no sentido do diabetes E essa questão Eu queria também Dar um toque Sobre a questão Do diabetes infantil Decorrente apenas De fatores Da questão Da obesidade Do sedentarismo Que loucura é essa Mas eu vou para o intervalo E a gente volta E fala um pouquinho Sobre isso Vamos lá Isso aí queridos Novembro Um mês azul Azul para chamar atenção Para a saúde Chamar atenção Para o câncer de próstata Chamar atenção Para o diabetes Que é o tema Do nosso programa de hoje A gente vai repetir aqui Que é para fixar Na sua cabeça Uma doença Que já é uma epidemia mundial E que ela é grave Se não for tratada Mas se ela for tratada E o tratamento hoje Ele está muito melhor Muito mais acessível Não tem problema nenhum A pessoa vai ter uma vida normal Uma vida saudável Portanto Depende de cada um Depende de cada um Para poder Tocar a sua vida Sem maiores problemas Eu tenho aqui algumas perguntas Eu vou para elas Para a gente poder Buscar até uma resposta Questão de alimentação Quando a gente fala em diabetes Pensa logo em alimentação É um dos principais fatores Mesmo Como é que é a questão De alimentação Bom, a alimentação Para o diabético Na realidade É uma alimentação saudável A alimentação É importante que se diga Eu vou fazer uma dieta Para diabetes Não A pessoa tem que se alimentar De uma forma equilibrada E saudável O que é uma alimentação Equilibrada e saudável No caso do diabetes Essa restrição Com relação ao açúcar É muito importante Então realmente O açúcar Por ser um alimento Que ele rapidamente Vira glicose Na corrente sanguínea Há de se ter um controle Muito grande Sobre o consumo de açúcar E mel também Açúcar É açúcar em mel Açúcar mascavo Açúcar light É Então eu já ia perguntar isso Açúcar mascavo Açúcar é açúcar Açúcar demerara Pode Açúcar demerara Açúcar demerara Açúcar mascavo Açúcar refinado É açúcar Açúcar do mesmo jeito Um é mais nutritivo Porque não foram extraídas As substâncias Principalmente minerais No ato da industrialização No refino Mas é açúcar da mesma maneira Então ele tem que ser restrito Não pode Consumo de mel também Tem que ter bastante cuidado Com o consumo de açúcar Que vira rapidamente Glicose na corrente sanguínea Isso é importante que se fale Então toda a linha do açúcar Sem querer Só para a gente não ter que voltar depois Tem um adoçante Que é mais indicado Eu costumo indicar Eu prescrevo mais O consumo do estévia Que é um adoçante Menos agressivo Ele é extraído de planta E ele não tem Grandes complicações Porque as pessoas Na realidade é importante Que se diga o seguinte A questão do adoçante Ele está muito ligado Ao hábito alimentar Das pessoas As pessoas têm Um paladar doce Muito alto Eles gostam De as coisas muito doces Desde criança A gente é acostumada Tudo com açúcar Para os dentistas Na verdade Isso é muito bom Porque já vai ajudar Vai ajudar Então a quantidade de açúcar Então depois Ah pode Então vou usar com adoçante E ele usa adoçante Em quantidades absurdas Então os adoçantes São produtos químicos Então a gente tem Que ter um certo cuidado Existem estudos recentes Falando no malefício Do uso de alguns adoçantes Isso existe São estudos recentes E são verdadeiros A questão é Que tipo de adoçante Você vai utilizar E mesmo utilizando Um adoçante químico A quantidade O problema é a quantidade As pessoas Muitas vezes você assiste As pessoas adoçando Eles esguicham E isso tem muito a ver Com o que você falou É o paladar O paladar doce A principal causa De obesidade infantil É bebida Bebida não alcoólica Então toda vez que você oferece Para o seu filho Um suco de caixinha Um mate Gatorade de água de coco Suco de caixinha Isso é o pior Que você pode fazer Em termos de prevenção De diabetes Obesidade Porque você está Incentivando Primeiro que o seu filho Está consumindo açúcar Então muitas vezes Aquilo que seria Só acompanhamento A criança vai almoçar Jantar Tem que ter água Porque você está dando Mais caloria Mais açúcar E isso engorda E uma criança Que foi habituada A beber Os alimentos doces Ela vai perpetuar Esse hábito Então quando ela trocar O açúcar Pelo adoçante Ela vai derramar Meio vidro De adoçante Então tem que tomar Muito cuidado Com bebida Isso vale Não só para crianças Mas para adultos Para todas as pessoas Claro que se você For usar alguma bebida Que não seja água É melhor você usar O adoçante Do que o açúcar Se a sua questão For diabetes Ou perda de peso E aí obviamente Você tem que usar Um desses dois Mas tem que Mudar a hábito de vida Mais uma vez E acostumar Ao sabor Menos doce E olha Esse é um negócio Porque paladar Realmente é uma questão De hábito Se você começar A mudar For diminuindo O açúcar A sua sensibilidade Ao açúcar Eu sempre fui formiguinha Sempre adorei Sempre gostei muito De doce Eu sou daquelas Que eu adoro Sabe esse bolo Confeitado Aquela casquinha De açúcar Aquilo Eu adoro Comer aquele negócio Todo Mas vocês sabem Que eu fui mudando Fui assim Por uma questão De disciplina Fui buscando mudar Isso Não deixo de comer De vez em quando Mas hoje Eu já tomo café Sem açúcar E quando você tem O contato Com a substância Muito doce Você rejeita Você acha Você não acha Tão saboroso É verdade É verdade Já tem esse chocolate Às vezes chocolate Que também é uma coisa Que eu sempre gostei Mas até já enjoa Porque eu acho Que ele é doce Doce demais Você faz uma reprogramação Das papilas gustativas As papilas Que realmente reconhecem O paladar doce Elas podem ser reprogramadas Como que é feito isso? Realmente diminuindo A ingestão de alimentos Açucarados Então você vai reprogramando Aos poucos As papilas Até um ponto Que você consegue achar Super doce Um chocolate amargo É verdade Então tudo isso É questão É o hábito É o hábito mesmo É o hábito Então a preocupação Com relação ao adoçante É usar o adoçante Apesar do estévia Ser um adoçante Um pouquinho mais De custo mais elevado Mas ele é Menos problemático Para a saúde Ele é Agora É a questão do hábito Vai achar Não, não adoça muito Prefira o outro Porque adoça mais É, no início Eu senti a diferença Do paladar É É a diferença Do paladar Do suco Do café De tudo Hoje Eu já sinto Já é ruim Com açúcar Com açúcar Já não é tão saboroso Mas se você beber Eu já chego Utilizar moderadamente Você sem dúvida Deve substituir açúcar Por qualquer um dos adoçantes Que você tenha E as pessoas Nem aprenderem A ter o hábito De não adoçar Principalmente sucos O suco O suco tem que ser O suco natural E o suco natural Até a questão Do suco natural Para o diabético A gente dá uma dica De ele acrescentar Sempre uma fibra De bater o suco Com água E as fibras Do próprio alimento Do próprio fruto Para reduzir A rapidez Com que essa glicose Esse açúcar Da fruta Vai vir a glicose Na corrente sanguínea E agora A questão Do paladar doce É importantíssima Agora O suco de fruta Ao natural Ele deve ser Um hábito Para todas as pessoas Não só para o diabético Vamos falar um pouquinho Dessas frutas Principalmente batido Com as fibras Que é super importante Vamos falar um pouquinho Dessas frutas Que são indicadas Para o diabético Porque olha Outro dia Pouquíssimo tempo Eu aprendi Que a melancia Ela tem um alto Índice glicêmico Tem um alto índice glicêmico É Mas a questão Da melancia Banana Melancia e banana Então acho que tem Maior índice glicêmico Mas a questão É por exemplo Você vai tirar A melancia De um diabético Uma fruta Tão saborosa E importante Ela tem nutrientes Importantes Não A questão é Utilizar a fruta Principalmente Como uma sobremesa Após uma refeição Porque aí você vai ter Toda uma refeição Junto Os cereais As verduras Os legumes Então você vai ter Um aporte de fibra Na alimentação Que ele vai poder utilizar A melancia Agora Ele vai ter Um suco de melancia Puro Uma fatia bem grande De melancia E tomar puro Realmente não Não é o caso Mas acompanhando A refeição Como uma sobremesa Não está proibido Não De forma alguma E o paciente E o paciente Bem controlado Ele pode ingerir Qualquer fruta Não existe uma fruta Que o diabético Não possa comer E uma que seja melhor Isso não existe Na verdade O diabético Bem controlado Ele pode comer todas Desde que Numa quantidade Moderada E lembrar Que a fruta Ela não deve ser Um substituto alimentar Muitas vezes O indivíduo fala Eu não quero jantar Eu vou comer fruta Ele come uma Ele come outra Ele come outra Ele come outra E no final Ele ingeriu Muita caloria Porque a fruta É saudável Teve vitamina Mas é calórica Mas ela tem Tem açúcar Então ele vai engordar E novamente A gente já falou aqui O aumento do peso É prejudicial E ele não vai ficar saciado A fruta Ela tem um carboidrato De absorção rápida Então principalmente Se for batido Você vai rapidamente Ficar saciado Então você bebe O seu suco Meia hora depois Você está com fome Aí você vai pegar outra fruta Mais outra fruta Então é muito melhor Fazer um sanduíche De um pão integral Ou enfim Comer menos Mas não substitua Uma refeição Por um lanche Por fruta Você falou da melancia Um exemplo Melancia Ameixa tem um teor menor De açúcar Mas se ele vai comer Meia dúzia de ameixas Aí já vai Já foi Olha só Um diabético pode fazer a tatuagem? Pode Pode? Sem dúvida alguma Não tem nenhum problema Na questão da linhagem familiar Quais são os principais impactos? Voltando um pouquinho Para outra questão Também é pergunta de telespectador Por exemplo Quando que a gente deve se preocupar? Pai, mãe, diabético Filho tem propensão a diabetes Avô Como é que é essa relação? Irmão Como é que é essa relação? Na verdade Quanto mais próximo Você for do caso índice Enfim De quem é diabético Maior é o seu risco Então se você tem pai e mãe diabéticos Você tem um risco de quase 80% De ficar diabético Então esse é o paciente Que não pode engordar E tem que fazer exercício Ele vai estar se prevenindo muito Se você tem um tio Ou avô Diabéticos Você ainda assim Tem um risco Mas ele é menor Do que se é pai e mãe O que é importante saber É o seguinte Não é Às vezes as pessoas falam É uma doença hereditária Mas a minha mãe não tem Eu não posso ser diabético Não tenho caso na família Eu não sou diabético Pode Todo mundo pode ser o caso índice Se o hábito de vida for ruim O seu risco é maior ainda Agora Toda vez que você tem um membro Na família diabético A sua atenção é maior Se é pai e mãe É muito maior É isso aí Uma mãe Que ela tenha diabetes Acho que a pergunta até já está respondida Mas eu vou fazer Se a mãe é diabética Ela está grávida Tem um bebê Esse bebê tem maior risco De ser diabético também Então O diabetes estacional Ele confere um risco muito maior A mãe Então depois que ela parir Ela vai ter que fazer Uma curva glicêmica Dois meses depois E aí ela vai ser classificada Se ela está normal Ou se ela continua Ou se ela ficou diabética E mesmo estando normal Ela tem que ter atenção Para a vida inteira O bebê não tem risco De nascer diabético Isso não acontece Ele tem risco De ter hipoglicemia Aliás Quando nasce Se a mãe não for bem cuidada Mas já tem muitos estudos Mostrando que Se essa criança For obesa E sedentária Principalmente Ela tem um risco maior De ter diabetes tipo 2 Sim Então O que eu costumo falar Para a mãe Que tem diabetes Que tem medo do filho Eu digo Olha Na sua casa Você vai ter que adotar Um hábito de vida saudável Comer bem Estimular exercício E evitar Sobrepeso e obesidade Você já vai estar Protegendo o seu filho E é você Você que entende de agulhas A acupuntura Ela pode ajudar No diabetes? Ela tem Bom, eu não sei Doutora Não acho que pode Explicar melhor Não, não tem nenhum estudo Que mostre que a acupuntura Seja um tipo de tratamento Para o diabetes Não tem bagulho teórico Não tem Uma questão científica A questão é que Se ela melhora a ansiedade Do paciente Com isso ele vai ficar Mais tranquilo Vai comer menos Vai estar mais descansado Para fazer exercício Pode fazer Mas ela não é um Seria um acompanhamento Do tratamento Recomendado para o diabetes Mas não como tratamento Para evitar O aumento da glicemia Para diminuir a ansiedade Reduzir a ansiedade Parece que para alguns funciona Pilates Ajuda? Tem alguma restrição Do pilates Para diabéticos? Nenhuma restrição Na verdade Se o indivíduo diabético Está mal controlado Ele tem que tomar cuidado Com qualquer exercício Mas para o indivíduo Que quer se prevenir Ou que está bem controlado Ele pode fazer qualquer exercício O pilates também faz bem Ajuda Melhora a coordenação Não tem nenhum impacto direto Na glicose Mas deve ser feito Eu acho que como a doutora Ana Colocou bem O diabetes Quando ele é compensado Ele passa a ser uma pessoa normal A mesma coisa é no dentista Se ele é compensado A gente sabe que o diabetes Descompensado É a quinta causa de perda de dentes Mas descompensado Então o paciente compensado Ele vai ter um hábito Uma rotina normal A mesma higiene bucal Que um paciente sem diabetes Então assim Não teria nada adicional A não ser as medicações Que ele utiliza Que podem interagir Com alguns anti-inflamatórios Não esteroidais Então a gente as vezes utiliza Ao invés de utilizar um anti-inflamatório Utiliza tilenol O diperonaparador Muda algumas condutas O anestésico A gente utiliza as vezes É um pouco diferente De um paciente não diabético Mas ele compensado Não tem nenhum problema Nem na parte geral Nem na bucal E é fundamental você É vida normal Explicar pra ele Que ele também tem que fazer as coisas Então se ele gosta de fazer pilates Eu costumo dizer pros pacientes Tem que fazer exercício Ai não tem tempo pra academia Não tem o dinheiro É longe Não precisa ir pra academia Você tem que estimular esse indivíduo Se ele tem o risco de ser diabético Se ele precisa perder peso A não pegar o ponto na frente de casa O ônibus no ponto da frente de casa Ele vai andar 3, 4 pontos Aí ele pega Não usar escada rolante no shopping Não estacionar A gente tem uma tendência Quando chega num lugar Procurar a vaga mais perto A gente vai pro shopping A gente vai lá pra porta Aí não tem A gente vai voltando Faz o contrário Vai pra mais longe E caminha Isso já vai melhorar muito O consumo da glicose Isso já vai ajudar no tratamento Então tem que estimular o que ele gosta Eu gostaria de concluir Que pra questão do controle da glicemia O exercício aeróbico Ou seja, a caminhada Ela é mais efetiva Do que o pilates Ajuda sim pra outras partes Mas a questão do controle da glicemia A prática da atividade física aeróbica A caminhada Qualquer exercício que promova Um aumento da respiração E do gasto energético Ele vai ser mais efetivo No controle da glicemia Ajuda mais Então uma caminhada Ajuda mais a controlar o diabetes Apesar de que o pilates É um excelente exercício Mas ele não é A parte aeróbica não é tão forte Mas ele é complementar Bom, a gente está falando de diabetes Caminhada é o mais indicado É o mais indicado Para o nosso telespectador Que quer informações sobre essa Mas não somente Não somente Perfeito Eu já vou para o nosso último intervalo E eu volto já já Para as nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Um tema super interessante A gente falando aqui sobre diabetes E o tempo foi Quase que já acabou o nosso tempo Só tenho tempo aí Para quase que despedir de vocês Então Considerações finais Muitíssimo obrigada Pela presença e participação Considerações finais Despedida Bom, queria agradecer a participação A oportunidade Eu acho que O foco mesmo seria a prevenção Então como dentista A gente deve pedir sim Aos pacientes que tem Parentes na família Acima de 30 anos Que tem já obesidade Exames A gente já pede de rotina Exames pré-operatórios Como hemograma Com agulograma E inserir sempre Também a glicemia Porque a gente pode estar ajudando O endocrinologista Ao diagnóstico precoce E aí está encaminhando Esse paciente para o tratamento E percebo uma necessidade Fundamental De que esse paciente Informe ao seu dentista Que ele é diabético Com certeza Não pode esconder Essa informação Jamais, jamais Isso aí Bom, então Agradecer a oportunidade De estar aqui falando É sempre muito importante A gente falar sobre alimentação Principalmente Numa doença Onde a alimentação É muito importante Tanto na prevenção Quanto no tratamento No controle da doença E explicar para as pessoas Que alimentação saudável É uma alimentação Baseada em frutas Verduras Legumes Carnes magras Cereais integrais Usar bastante fibra Na alimentação Que ajuda a reduzir O índice glicêmico O controle do uso De adoçantes Aprender a ter O paladar menos doce Mas a alimentação É uma alimentação É uma alimentação normal Saudável Como de todas as pessoas Evitando açúcares Doces Muitos alimentos açucarados Muita farinha branca Muito amido E basicamente é isso Não tem grandes diferenças Não tem uma Ah, eu vou fazer uma alimentação Porque eu sou diabético Não É uma alimentação Baseada no equilíbrio E na utilização De todos os alimentos Que são importantes para a saúde Principalmente verduras Legumes Carnes magras Cereais integrais Frutas Basicamente isso E aí vai ser bom para o diabético E para o não diabético Para todo mundo Para a família Para todo mundo Melhorar a qualidade da alimentação E qualidade de vida também Querida Ana Obrigada pela participação O que eu posso dizer É que o diabetes Tem um Tem melhorado muito Quer dizer, na verdade Melhorado não Para avisar o doente Que tem diabetes Que ele vai viver Muito bem Confortavelmente É fundamental Procurar um especialista Se tratar E que Grande parte Do tratamento do diabético Depende Do próprio paciente Principalmente Em relação A prática De atividade física E cuidados Com alimentação Bacana Bacana Qualidade de vida Mudança de hábito E a gente tem visto Que é Isso que tem feito Muita diferença A gente Todo mundo entrou Num processo De sedentarismo De não ligar muito Para a saúde Alimentação Muito prática É Praticidade Quanto mais prática Mais ruim Mais ruim Então é mudar isso É cuidado com o celular Ficar tanto tempo Com o celular Corre Sei lá Usa o celular Para ouvir música Mas vai correr E vai fazer exercício Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 a você Que está aí em casa Também Participou conosco Está aí mais uma informação Para você E esperamos que você Tire muito proveito dela Tá bom? Fica na paz E com a boa música Da Amanda Rodrigues Paz Senhor eu confesso Nem sempre tem sido Tão fácil assim Senhor Eu confesso Depois de todas as promessas Que me fez Eu aqui ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos A duvidar E ao medo Mas eu sei quem é Que nunca mudou Eu sei quem é Que nunca falhou Eu sei quem permanece Fiel Eu sei De quem são Os planos Que nunca se frustram Eu sei Quem não é Filho do homem Pra que menta Eu sei Quem aqui Precisa mudar Por isso Faz Meu vaso Lobo Faça Tá tudo novo Se for preciso Quebrar Pode quebrar Porque eu confio No oleiro Eu complete A sua obra Da maneira Que queres fazer Eu quero ser Como um vaso Refeito por ti Com água da vida Enchendo-me Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Obrigado.